Fala, torcedor rubro-negro! Seja bem-vindo ao canal Noticiário do Furacão, com conteúdo diário. Para você que é fã do Atlético, aqui você fica sempre atualizado de tudo. Mercado da Bola, do Furacão, Petralha, faz proposta para trazer jogador do Santos e recebe resposta com o Fira. O volante Fernandinho se reapresentou ao Atlético após viajar para Zurique, na Suíça. O atleta concluiu o curso diploma em Clube Management, oferecido pela FIFA a 40 nomes escolhidos pela entidade, em um processo que durou um ano e oito meses, no total. Ele recebeu o diploma na semana passada, mas só retornou à Curitiba, nesta quarta-feira. No entanto, outra notícia, mexeu com os bastidores do Furacão. O tema do momento no clube é o mercado da bola. Isso porque, de acordo com informações apuradas pelo jornalista Felipe Mendes, o Atlético Paranaense, está interessado em um jogador do Santos. Trata-se de Miguelito, meia-boliviano de 20 anos, que estreou pelo time profissional, do Santos em 2022, onde disputou apenas duas partidas. No ano passado, teve mais oportunidades em sete jogos, mas não conseguiu marcar gols. Já pelo Sub-20, seus números são excelentes. Em 2024, nas 16 partidas disputadas, fez nove gols e anotou cinco assistências, contudo, segundo a fonte, o Atlético Paranaense, fez uma oferta ao Alvinegro Praiano, por empréstimo. Porém, o Santos recusou. Isso porque a diretoria acredita no potencial do jogador, ao longo da temporada. Dito isto, agora, o foco do Atlético Paranaense está na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe terá pela frente, o duelo diante do Criciúma, em casa. A partida está marcada, para o dia 13 de junho, às 20h, na Liga Arena. Fique atento, pois te atualizo a qualquer instante com as últimas notícias do Atlético.